O país e da comarca está afastado da função pública. Paulo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu retirada de mais de 7 mil famílias de não indígenas de terras no Mato Grosso até a resolução definitiva do caso. A desocupação estava prevista para o dia 1º de outubro. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra os atuais ocupantes não índios da área da fazenda Suyamissu, situada nos municípios de São Félix do Araguaia e de Alto Boa Vista, no estado de Mato Grosso. Depois reconhecida como tradicionalmente ocupada por índios chavantes por meio de decreto presidencial. Na ação, o MPF requereu, entre outros pedidos, que todos aqueles incertos, desconhecidos e terceiros não índios saiam da terra indígena. O pedido do MPF foi atendido em primeira instância, que reconheceu a terra como sendo propriedade dos índios e determinou a retirada das 7 mil pessoas que atualmente ocupam o local. Essas pessoas recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A apelação foi julgada pela 5ª turma, que manteve a sentença de primeiro grau. A partir daí, foi ajuizada uma medida cautelar, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão da 5ª turma. Os próprios chavantes dizem que a terra não é deles. Engraçaram, inclusive, com o recurso extraordinário nos autos, justamente para derrubar a decisão. E trouxe esse mapa, que é uma prova indiscutível, indubitável, de que houve uma farsa arquitetada pela FUNAI, incolunho com o INCRA, para deslocar a área por um conveniência inaceitável. O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniel Paz Ribeiro, determinou a suspensão de todos os atos pertinentes à imediata desocupação da terra indígena. A nova decisão do caso saiu após uma reunião em Brasília, entre mulheres da comunidade do Posto da Mata e representantes do Governo Federal. Elas pediam a suspensão da determinação judicial sobre a desocupação da área prevista para o dia 1º de outubro. Tem bastante tempo que a gente comprou essa terra, é toda escriturada já, a gente já pagou todos os impostos, né? Então, são 96 hectares. Ao analisar os autos, o magistrado verificou que diversos índios protocolaram recurso extraordinário, afirmando que os direitos deles não estão sendo respeitados, uma vez que a área em questão não atende os interesses indígenas, pois é área de mata e não de cerrado. Essa região onde nós estamos, na verdade, é uma região de mata, e índios chavãs não são de mata, lá não tinha índio. Depois que se fez toda, assim, uma manobra pela FUNAI, para poder compensar os índios que no passado foram tirados de outra localidade, não é a área que eles pertenciam, aí eles querem dar essa área que nós já estávamos lá dentro. E você vai ver logo depois...